Hoje eu não tô bem. Tô desanimada, tô com preguiça. Tô com a sensação de que nada vai dar certo. E a minha vontade é de ficar aqui, afundada nessa cama. Eu não tenho ânimo pra nada. Mas a verdade é que dá pro dia ser melhor. Oi, gente! Todo mundo tem dias ruins, né? Dia que a gente tá mais desanimada. E hoje eu trago pra vocês mais um Arrume-se Comigo estilo filminho pra aqueles dias que você tá na bad. E nesses dias, é claro que temos que olhar pra dentro de nós e tentar entender o motivo desses sentimentos. Mas faz aí também a experiência prática de se cuidar aqui fora e eu tenho certeza que vai te trazer mais ânimo, mais vida, mais alegria. Vamos lá? A primeira coisa que vamos fazer é dar um pulo fora da cama. Levanta de uma vez, sem pensar muito. Dá uma ajeitadinha ali, abre a cortina e vamos ver o dia lá fora que tá lindo. Olha esse céu, olha o sol brilhando pra você. As cores das flores, o verde vivo das folhas. E lembre-se sempre disso. O sol sempre continua a nascer e a se pôr. E volta ao seu lugar pra começar tudo outra vez. Agora é a hora de entrar debaixo do chuveiro e tomar aquele banho revigorante, sabe? Pra lavar a alma. Depois a gente vai escovar os dentes, lavar o rosto. E aí depois disso você já vai sentir que o seu corpo deu uma acordada ou animada, sabe? E bora lá finalizar o cabelo, deixar ele bem cheiroso e nutrido. Em dias não tão bons, eu gosto de apostar naquela linha que não tem erro, sabe? Por isso eu escolhi o ativador de cachos e a geleia da linha vinagre de maçã da Tor de Cacho. Esses produtos são super cheirosos, o que já traz uma sensação gostosa, né? E eles dão muito brilho e definição pro meu cabelo. Em dias opacos, cinzentos, o mínimo que a gente pode fazer é dar muito brilho e radiança pro cabelo, né? E aí eu vou aplicando mecha por mecha, finalizando como de costume. E é nesse momento que você aproveita pra ouvir uma música que você gosta ou simplesmente aproveitar o silêncio. A dica é que você faça a sua finalização favorita, aquela que você sabe que vai dar certo. Não precisa inventar muita coisa. A ideia é que no final de tudo você se sinta linda e que isso não tenha sido um peso pra você. Por isso vai aproveitando cada momento, mesmo que você não tenha muito tempo. Mesmo que você tenha que fazer isso em poucos minutos. Tenta aproveitar ao máximo cada instante. Esteja presente ali com você mesma. E isso vai te ajudar também a refletir e organizar as coisas que estão aí dentro de você. E pronto! Como é bom o cabelo finalizado, fresquinho, cheiroso e cheio de brilho. Agora é a hora da make. A ideia não é fazer nada mirabolante, sim aquilo que realça a sua beleza. Aposta nos produtos que você gosta, nas cores e tons que deixam a sua fisionomia mais alegre. Eu começo aplicando a base em todo o rosto, vou espalhando com a esponjinha. Depois dou uma corrigida nas olheiras, aplico um pó em todo o rosto. Corrijo a sobrancelha pra realçar. Aplico máscara de cílios. E calma que depois a gente vai limpar isso daí que borrou. Vou aplicando bronzer, né? O contorno, blush, iluminador. E vou limpando essa parte dos olhos. Depois eu aplico um marronzinho ali na pálpebra. E eu passei esse batom laranja. Não precisa ser um batom dessa cor, tem que ser uma cor que você gosta. Mas é interessante que tenha uma corzinha, porque você vai perceber que isso vai deixar a sua fisionomia mais alegre. E quando você se olhar no espelho, vai dar até vontade de dar um sorriso. E agora, você vai escolher uma roupa que você ama, sabe? Aquele vestido que você se sente linda, que tem uma cor vibrante. Um modelo que caia bem no seu corpo. Enfim, aquela peça que você gosta e que te favorece. Ah, e depois eu fui secando meu cabelo também. Um pouco com difusor, depois só com secador. Mas fica a seu gosto também. Se você quiser fazer um penteado, colocar um acessório, agora é a hora. Perfume não pode faltar. E lembre-se sempre de exalar a sua essência, que é tão bela. Pra todas as pessoas que estão à sua volta. A sua essência é contagiante e encantadora. Assim como um bom perfume. Depois, coloque acessórios. E nunca confunda o seu valor de joia com bijuteria. Por mais que às vezes seja difícil enxergar. Saiba que o ouro precisa passar pelo fogo pra ser purificado e mostrar o seu brilho. O intuito desse vídeo é fazer com que vocês se animem, se alegrem com quem vocês são. Com quem vocês podem ser, se escolherem melhorar a cada dia. Que vocês possam enxergar mais beleza na vida. E começar mudando as coisas aqui fora parece algo desnecessário e sem sentido, às vezes, né? Mas não é. É um pequeno ato inicial que pode te tirar de um dia desanimado. De uma semana ruim. De um ano péssimo. De uma vida não vivida. E outra. Se a gente não tem mais ânimo pra cuidar das pequenas coisas externas. Como teremos ânimo pra cuidar das coisas grandes depois? Tira um tempinho pra cuidar de você. Pra colocar mais brilho e alegria no seu dia. E eu tenho certeza que vai fazer muita diferença. Não só na sua vida. Mas de todos que estão ao seu redor. Um beijo. Fiquem com Deus. E até a próxima. Tchau.